Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita E eu desejo mais você Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Fode, 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 fode Eu e minha novinha vive arrumando o carro A rapaziada fala que é brigar de amor Fico tentando entender por que tanto problema Ela fala que é ciúme, na tropa do romazena No futebol ela quer brigar, se eu tô na balada ela briga de novo Amor depois da briga ela fala que é mais gostoso Amor depois da briga ela fala que é mais gostoso Caraca gatinha, depois na briga o amor tem muito mais prazer Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Eu e minha novinha vive arrumando o carro A rapaziada fala que é brigar de amor Fico tentando entender por que tanto problema Ela fala que é ciúme, na tropa do romazena No futebol ela quer brigar, se eu tô na balada ela briga de novo Amor depois da briga ela fala que é mais gostoso Amor depois da briga ela fala que é mais gostoso Caraca gatinha, depois na briga o amor tem muito mais prazer Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Caraca gatinha, como é que pode? Primeiro a gente briga, depois a gente fode Caraca gatinha, como é que pode?